Pra mostrar o deck pro pessoal A gente tá jogando com esse Cascade Combo No Explorer A ideia é você usar o Geological Appraiser Que ele entra em jogo e descobre 3 E aí ele sempre vai revelar Esses drop 3 que são clones Aí você desce esse bicho e faz até 8 clones dele Pagando apenas modicas 4 humanas E aí ele tem um plano B ali Com algumas jogadas pesadas Com queruga e tal Mas o grande lance é você fazer esse bicho Turno 3 e botar Mais de 20 de poder Na mesa numa tacada só Vamos jogar umas partidinhas aqui Pra gente mostrar o deck Em ação de uma forma um pouco mais Fluida eu acho Valor Olha só o Sr. Caio chegando Com o Sub Muito obrigado pela força O Sr. Caio tamo junto Chegou aí com 30 meses Tá tão quente Que dois caras baixos Apareceram aqui em casa E jogaram um Adel Pois é Não te entendo O famoso Calooor E aí Delbiano Salve Boa tarde Sanduba Boa tarde chat Tudo bom mano Explorer é o formato predileto Do Arena Eu gosto mais de jogar standard Mas Eu acho que Explorer É o que acaba tendo mais Como eu posso dizer Usos práticos Estamos comprando bem O grande Tanuki Ver mais lives de standard É Teremos Teremos Hoje eu tô jogando Explorer Por causa da Copa Role Mas A tendência é que eu passe A jogar mais standard Eu vou presumir a boa fé Da Wizards Em resolver o bug Do Dos confrontos diretos E a gente vai ter O Pizza Box Standard Vai começar a Season De standard Do Do City Class Qualifiers Fires All I ever want to do Is do the right things Never wanted to be the king Do or As well É que eu acho que Standard É que eu acho que Standard É um formato que é muito associado Ao Arena de Bizeira Então eu realmente acho que as pessoas jogam o areia. Então eu vou dar uma coisa. O jogo já era já, estou muito punido velho Entrar os counters Tchau 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 Vamos para o combo Combamos Vamos Além de removal Agora que estou vendo bem Mystical Dispute também quebra o combo Mystical Dispute também quebra o combo Tchau 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 Eu acho Tchau 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 Vamos lá. Rapaz, vai vir algo grandioso ali. As pilhas de 4 ou 5 cores quando vão lançar a bloodmon para punir. É uma boa pergunta. Torrente o que? Ok. 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 O que é isso? O que é isso? Tá bom? Volta pra minha mão... Ao invés do oponente deixar resolver e deixar eu fazer o trigger de novo... O oponente tá precisando de umas aulinhas de pilha aqui, não? Tipo, deixava eu exilar o Gerhook, aí ele dava o bounce e ganhava o trigger de novo Dava um 3 e eu pago, cara O oponente não tá entendendo muito bem essa coisa chamada pilha, mano É um conceito novo no Magic, né? O Prato é mesmo um lugar mágico, né? Tchau Ainda bem que ninguém ia acreditar, é tipo se eu fizesse na roda de bar ninguém ia acreditar. Podia copiar a outra lagosta, deve ser bem mais divertida. Mas é, o prato é mesmo um lugar mágico. Vamos ver quantas andas rodadas. Falta 3 jogos ainda, vou jogar mais uma. Falta 3 jogos ainda, vou jogar mais uma. Ainda bem que ninguém vai jogar. Ainda bem que eu vou jogar mais. Ainda bem que eu vou jogar. A NADRAW pode ser meio duro as vezes né? A NADRAW, A NADRAW, A NADRAW! Vamos! Agora essa Global que dá 4 em tudo E o Bounce é isso ai Vamos para o deck de atracha na standard, sempre revigora... Ah, esse deck é difícil Tem que matar ele antes na verdade Você não ganha do deck de atracha no recurso Justamente porque ele é um deck feito para ganhar de todo mundo no recurso O Azor Soldiers, acho Acho que é o melhor deck Porque tem pressão rápida e tem anulação PIZZA BOX STANDARD? Não, o PIZZA BOX está suspenso por tempo indeterminado Enquanto eles não arrumarem os bugs Do Direct Challenge do Arena É super lindas, Mid Range Veja Aí a gente faz o nosso combo É, eu gosto mais do Golgari também Mas ele é pior contra o Five Colors Você precisa de azul para ganhar do Five Colors Esse é o fato mano Você precisa conseguir anular a tracha, Sunfall Só descarte não é bom o bastante Que é um deck que compra muito bem do topo Tem tipo o Sunfall, a tracha, até aquele bagulho lá que põe elefante igual o Domain É um top deck absurdo no 8 game mano É um top deck absurdo no 8 game mano O que é que tem dolinho? É, porque é só uma carta boa mesmo É um bom plano B sabe É um bom plano B sabe Bom, nada como quatro humanas nove criaturas na mesa né Hahahaha Ai 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 Aí o cara vai lá, Declaration in Stone tá ligado Exila todos É muito fácil ritear esse deck mesmo Tem muitas cartas que punem Declaration in Stone é só um exemplo delas E aí E aí E aí E aí E aí É qualquer global sim Brotherhood End Evento de extinção É... O veredito supremo Até as globais que dão menos 2 menos 2 Tipo o grito do carnário E aí É... E aí E aí E aí O massacre do ganso de carne... O massacre do ganso de carne é uma bela carta... Hora da magia disney acontecer... Magia disney... É muito divertido de jogar... É muito divertido de jogar... Doile nascius, yeah! Tududududum Bom, vou dar o bounce agora só para garantir que não vamos tomar um milhão de coisas E morreram na volta Vamos lá 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 Não diga que a batalha está perdida Tente outra vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok É divertidinho Se o oponente conseguir me matar é a vida Tem que matar um Bounce e uma Global Vou criar um Lichon e um Dolinensis E aí E aí Acho que moligar agressivo com esses aqui é bem importante Você vai ser capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Ah cara, é que a data escolhida não foi muito boa eu acho Porque todos os organizadores paralelos, o pizza box e tal, eles não estão fazendo Porque não está funcionando Tipo a culpa é da Wizards, mas isso já era um problema conhecido Não sei se por questão de agenda tinha que ser esse fim de semana Não diga que a canção está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Ah, mas aí ela faz outra coisa na front page Joga, tipo, jogo normal Tá ligado É, então Sim, mas já era um bug conhecido Bom que não aguentei mais jogo e fui trabalhando É, também eu concordo Eu falei pra Carol, acho que aí era melhor Tipo eu no lugar dela organizando eu teria remarcado Porque prejudica Tipo algumas pessoas tiveram Eu consegui jogar minha partida pelo mall, por exemplo Mas beleza, a maioria das pessoas não tem isso Não tem essa opção Aí uns droparam, outros não droparam Fica naquelas, mano Fica meio ruim, sabe É, exato, exato É, porque ficou muito ruim, né Tipo, algumas pessoas foram prejudicadas Outras Não, ela não cancelou Tá rolando ainda, mas Tá rolando meio aos trancos e barrancos Tem um bug no Direct Challenge Que não funciona Tipo, o confronto direto Não tá funcionando do jeito que Deveria funcionar, entendeu Tipo, o confronto direto Ah, ele tem o Reckless Rage Assim, eu não vou deixar de tentar combar Por causa disso Nossa, esse deck sofre muito com o deck tempo O deck tempo puni demais, cara O deck tempo puni demais, cara Você espera de Ravnica remasterizada Ah, eu acho que vai vir só as cartas necessárias Assim, pra gente ter Pioneer barra Explorer Não, essa vez o bug não achamos que está causando Pode ficar pra eternidade É, se ficar pra eternidade Tipo É ruim, né É, às vezes o deck vai fazer milagres Incríveis Às vezes o deck vai tomar uma interação E ter uma morte horrível Faltam dois jogos Faltam dois jogos ainda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Falta muito Faltam algumas poucas cartas Tchau, tchau Quem trabalhava em projeção de jogos Disse que a base de programação da arena é horrorosa Deve ter um monte de gambiarra Por isso dá tanto bug O ideal era fazer do zero É, não sei, mano Mas até aí disseram a mesma coisa do mall Que o mall é cheio de gambiarra Cheio de De esqueminha Oh, baleia Pee Pee Oh, baleia Pee 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 O que é isso? Tudo é cheio de gambiaria e fita crepe, todo jogo tem as mesmas reclamações Ah cara, eu vou te falar que eu não vejo ninguém reclamar isso do Tibia, por exemplo Eles dão outras reclamações A reclamação do Tibia geralmente tem mais a ver com balanceamento do que com estabilidade do jogo, sabe? O que é isso? O que é isso? Cara, eu não acho que Tibia está tanto assim não, de poder jogar em calculadora É, eu vou tomar a global né O proponente teria sido errante subido, a globalzinha vem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, eu tomei um vetinho Não dá problema nem chegar perto Imbug durou anos, unicobolas Ah cara, eu falei já Eles gostam de vender pacotinho Eles gostam muito de vender pacotinho E eles não gostam tanto de Deixar o cliente estável e tudo mais Eu vou fazer isso Eu também love dólares Dólares é muito bom Quem não love dólares Prefiro euros Prefiro francos suiços Vá, queruga Modo de ataque Queruga Modo de ataque Modo de ataque Eita Eu joguei meio mal Eu esqueci que ele tinha veto. Tinha que ter usado no tubarão ainda na instep. Mas tudo deu certo. A baleia, a baleia é a amiga da sereia. Como é que o oponente perdeu esse game? Alguém me explica? Juro pra vocês que eu não entendi como o oponente perdeu essa partida. Eu não entendi como ele perdeu esse jogo. O jogo tinha muita carta na mão. Ele respondeu tudo. Sei lá, que jogo bizarro. A baleia, a baleia é a amiga da sereia. Eu acho que meu keep foi muito ganancioso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí o 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 E vamos para o combo. O pessoal gosta muito de Rakdus, eu acho que o Rakdus tem um ponto forte Magnus, ele é um deck seguro, cara é para você mudar do Rakdus Mid para o Rakdus Sacrifice, são poucas cartas, entendeu? Você consegue ter dois decks com a base de um deck só, entendeu? Acho que por isso é muito popular, também, por conta dos recursos. A baleia, a baleia é amiga da sereia. A baleia é uma baleia. A baleia é uma baleia. Ah, se for no físico, principalmente Tu monta o deck uma vez e fica bem perto de ter os dois decks O Sacrifice é bem mais barato do que o mid Ah, sim. Se você tiver as Steps tipo Fable e a base de mana, o resto do deck é muito barato E olha, Mirror de Quiruga O oponente está no grau já Ah, não. Ah, não. Calma. 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 Vamos lá. It's a mirror match. Eita! 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 pk rua Eita! 我們 É, falta a Treasure Cruise, Magnus. É basicamente isso que está faltando no fênix. Cruzeiro do tesouro. Cruzeiro do tesouro. Deve ter arma para quebrar o galho. Ah, não fica igual. O pessoal geralmente usa Chart a Corsa ao invés de Treasure Cruise. Mas não é a mesma coisa. Não estou nem de perto. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, a última da mão é uma interação, o cara é bom, mano. A CIDADE NO BRASIL É, numa arena, realmente, o mais próximo que estão usando é Chart Accord, assim, entendeu? Para de abrir prioridade, oponente. Zelo na mão, cara. Poxa. Para de abrir prioridade, amiguinho. O cara tem zero na mão, o cara recicla o Trioma e o cara compra a interação, velho. Esses caras são bons nesse jogo, velho. Esses caras são realmente bons nesse jogo. Aí, com zero na mão, ele vai lá e compra o Cascade, velho. Ah, Deus! Sonhou de novo. É, eu, eu, eu. É, eu, eu. Eu, 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 eu. I came to talk to you again 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 No courage to get out of this place It's impossible I can't wait It's very cold It's cold here I'm with air-conditioned at least It's at least 17 degrees The ventilator at least Everything closed It's impossible It's impossible It's very cold I can't wait 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 I haven't been at a bar We're around... The 시 plasterier I can't wait At the top of this world The city of São Paulo The city of São Paulo The city of São Paulo aspects of some sao paulo Obutinho The city of São Paulo I heard a conversation Of all of the latest Of all the large solar blasts Tempestades solares, nossa, que da hora, tá muito legal viver, né, no século XXI, né. Aqui tá 38, mano. Mas é aquilo, 38 com a sensação térmica do inferno, cara. É a única explicação plausível pra isso, né. Como é que é o rolê aí? Tempestades solares, mano. Cara, isso parece ser muito quente, velho. Não parece muito salubre, não. Porte do Serjão, óbvio, tipo, insert, satélite, tudo mais, no mundo, parado, tipo... Ah, a gente, sabe, se isso acontecer, a gente não tá nada distante dessas distopias aí, né. Começa assim, velho, acaba os recursos, a galera começa a se matar por, tipo, água, energia elétrica, tipo, comida enlatada... De. Então, pode eуть. Vamos lá. . 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 Eu vim matar o Goblin Esse é um tempestade solar, o evento natural do sol Não tem nada a ver com o aquecimento global Como o vulcão, o sol também libera energia Ah, mas eu acho que a questão é que talvez o impacto disso seja maior do que normalmente seria Eu não sei, eu vi o que o Markito falou, só eu não vi o corte da pessoa Eu não sei, eu vi o corte da pessoa Falta 4 Coringa rara, vou fazer o Izete Fênix, boa Top, top Eu não sei, eu vi o corte da pessoa Ficou 30 de 2024 sendo a minha vez Acontece Leva um pouquinho de azar A verdadeira tempestade solar são os amigos que fazemos pelo caminho Eu não sei, eu vi o corte da pessoa Sorry I'm late Don't hide from the world Let's skip to the good part Eu vou ficar aqui sendo passageiros de agonia não, mano Eu não vou ficar aqui sendo passageiros de agonia não, mano Eu não sei, eu vi o corte da pessoa O que é isso? Será que já vai sair a rodada do torneio? Esse dinossauro alpinista eu não tanco não! Todo jogo ele descendo da cordia, honrou muito! Dinossauro alpinista! Muito obrigado pelo seu sub, bro! Tamo junto mano! Valor demais aí! Brigadão pelos 11 meses! Esse cara é nóis! O que é isso? 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 fall to lose it all in the end it doesn't even matter I've put my trust in you push as far as I can go for all this there's only one thing you should know I've put my trust in you oponente se você vai responder tudo que eu faço fica difícil né não deu um drawzinho não deu um square e anulou tudo um e aí E aí Um bom thing you should know I know my respon- Oh, bad stuff! I try so hard And get so far Keep up the pace E aí Obrigado por fixar minha mano amigo Você mesmo é um amigo Eu não gostei tanto dele ter anulado Aí ele já não foi tão amigo Eu vou Esqueci e tudo melhor O que é isso? A gente jogando amizade no lixo, ele não está sendo muito amigo não... Os bros não fazem isso com outros bros O que é isso? 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 O que é isso?